O que vai no coração é desespero Até o teu reflexo no espelho E que está tudo acabado pra você Só Deus vê Quando a última esperança sai pela janela Quem dera fosse cena de novela E voltasse aquela cena de dois mãos Mas na vida ninguém pode andar pra trás Você precisa de Deus e é pra onde? Calça as sandálias da fé, conquiste os monstros Chega dessa vida de excluído O tempo da humilhação está vencido Você precisa de Deus e é urgente Só ele pega o caído e põe na frente E o que no banquete estende a mão Pra comer as figalhas do chão Eu se exalto e faz você um campeão Só Deus vê Quando o que vai no coração é desespero Até o teu reflexo no espelho E que está tudo acabado pra você Só Deus vê Só Deus vê Quando a última esperança sai pela janela Quem dera fosse cena de novela E voltasse aquela cena de dois mãos Mas na vida ninguém pode andar pra trás Você precisa de Deus e é pra onde? Calça as sandálias da fé, conquiste os monstros Chega dessa vida de excluído O tempo da humilhação está vencido Você precisa de Deus e é urgente Só ele pega o caído e põe na frente E o que no banquete estende a mão Pra comer as figalhas do chão Deus exalte e faz você um campeão Você precisa de Deus e é urgente Você precisa de Deus e é urgente Calça as sandálias da fé, conquiste os monstros Chega dessa vida de excluído O tempo da humilhação está vencido Você precisa de Deus e é urgente Só ele pega o caído e põe na frente E o que no banquete estende a mão Pra comer as figalhas do chão Deus exalte e faz você um campeão Oh, 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 oh